Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é isso mesmo, mano, estou aqui dentro do lobby com a minha skin aqui da Renegade Rider Olhem só que coisa linda Não, mentira, né, eu estou de novo aqui trazendo um vídeo para vocês aí da primeira temporada do jogo Há mais ou menos algumas semanas atrás, né, eu postei um vídeo mostrando para vocês esse programa aqui Que uma galera da comunidade criou, tá ligado? Que você pode jogar aí na primeira temporada do Fortnite Claro que você não pode, né, jogar online, você só pode, né, explorar o mapa e tudo mais Mas eu postei aquele vídeo e muita gente gostou E eu notei pelos comentários também, né, muita gente pedindo para eu gravar novamente Mostrando outras coisas aí da primeira temporada Por exemplo, o menu do jogo, né, que no último vídeo eu não mostrei muito bem E até mesmo, né, outros locais do mapa Então nesse vídeo aqui, é de novo, né, dando aquela nostalgia para vocês Da primeira temporada aí do Fortnite Battle Royale Então primeiramente vou começar mostrando alguns detalhes do menu Olhem só, aqui em cima tem a aba do lobby, que é a aba que eu estou, né, beleza O lobby do jogo normal Personalizar é como se fosse um inventário Aqui tem o banner Olhem só que engraçado, né, na primeira temporada não tinha nada além de skin Asa Delta e Picareta E o banner, né, não tinha mochila, não tinha rastro de fumaça Não tinha música, envelopamento Não tinha praticamente nada Skin Asa Delta e Picareta Essas aqui, né, são todas as skins que foram lançadas na primeira temporada Aqui então tem a skin da Renegade Rider Algum trooper que com certeza foram as duas skins, né, que mais fizeram sucesso Aí na primeira temporada do jogo Então essa aqui, né, foram todas as skins lançadas na primeira temporada Essa skin aqui, né, todo mundo conhece a Recon Expert Ela foi a última skin a voltar na loja Ela ficou muito tempo sem aparecer Ela voltou nesse ano, né Mas mesmo assim, uma skin muito rara Que pouquíssimas pessoas compraram lá na primeira temporada Vou voltar aqui então, ver as Asa Deltas Olhem só, todas as Deltas lançadas na primeira temporada Se eu não me engano, tem algumas aqui que até hoje nem foram lançadas Por exemplo, essa Asa Deltas aqui, o Guarda-Chuva Dourado Se eu não me engano, até hoje se encontra nos arquivos Mas não foi lançado Esse aqui também, se eu não me engano, não foi lançado Esse Guarda-Chuva aqui Se eu não estou enganado, salve o mundo, né Quem comprou naquela época ganhou esse Guarda-Chuva na conta Aqui então tem uma Asa Deltas comunzinha Aqui tem a Asa Deltas Spectral, que eu acho muito bonita E tem a Asa Deltas, né, que eu tenho na conta A única Asa Deltas que eu tenho na primeira temporada Asa Deltas aqui do Tubarão Maco E por fim então, né, olhando aqui inventar as picaretas Dá pra ver que a Epic Games não lançou muitas picaretas na primeira temporada Dez no total, nove na verdade, né Porque uma que essa aqui era a picareta padrão Ficou todo o primeiro capítulo do jogo, né Sendo a picareta padrão Essa aqui eu sempre achei bem legal Na época eu achei uma das melhores do jogo, né Só que claro, hoje em dia muitas outras picaretas foram lançadas E olhem só, mano, uma coisa que eu achei engraçada É que eu, se eu não me engano, só comprei três picaretas na minha conta até hoje E as três picaretas foram lançadas na primeira temporada Essa aqui, que eu acho bem daorinha A ceifadora, né, que é a Foice, que pra mim é a melhor picareta até hoje do jogo E a Foice Ball também, acho muito bacana Essas três picaretas foram lançadas na primeira temporada E eu tenho na conta, né, uma parada que eu achei interessante A picareta aqui do Flamingo, né, também bem daora Acho que ela tá bugada, ó, porque não carregou muito bem Aí um detalhe interessante Antigamente não dava pra você girar o item, ó Eu tô clicando aqui pra girar e não gira Dá até uma agonia, tá ligado? O item fica parado Ele não tem, né, como ser girado Enfim, aqui em cima tem a aba do saque de batalha Nenhuma promoção disponível Não faço ideia o que é saque de batalha Eu não lembro E aqui não aparece nada, então não tem muito o que dizer Aqui, mano, tem a famosa Season Shop A loja de temporada Aqui sim eram vendidas as skins da loja naquela época Que você tinha que comprar apenas o pan do nível Na verdade tinha duas lojas no jogo Ah, essa aqui, se não me engano, era loja comum Deixa eu ver Aqui tem uma loja Ah, essa aqui é loja de comprar V-Bucks Esse saque de batalha, se não me engano, era loja comum do jogo Que você comprava os itens da V-Bucks Como todo mundo sabe E a Season Shop É que você compra os itens Mas você tem que upar de nível primeiro, ó Dá pra ver que aqui em cima tem um exemplo O cadeadinho, 25 Ou seja, pra eu comprar o item Pra eu desbloquear ele da loja Eu tenho que chegar no nível 25 E depois, né, eu compro a skin ou item Que aparece aqui Então, se eu não me engano Tinham alguns itens, né Na Season Shop naquela época A Renegade Rider era uma skin da Season Shop Essa skin aqui também Se eu não me engano, tinha uma Azadelta Azadelta? Acho que era uma Azadelta Agora eu não vou lembrar Mas acho que tinha uma Azadelta também Da Season Shop E também essa picareta aqui Da Renegade Rider Também era da Season Shop, tá ligado? Por isso que são itens muito raros Já que naquela época O pessoal tinha que upar o nível ainda, tá ligado? Pra depois poder comprar E todo mundo sabe Que na primeira temporada Não era todo mundo que gastava dinheiro Aí no Fortnite Bom, aqui do lado tem os atributos, né Vitória e tudo mais Aqui tem atributos também Que... Não sei, porque tem duas abas de atributos E aqui tem a aba da loja, né Que você comprava V-Bucks E beleza Então essa aqui, né Eram as abas que tinha no menu do jogo Naquela época Muito menos do que hoje em dia Tipo, hoje em dia tem a aba aí Dos campeonatos Aqui no Inventar, né Principalmente tem muito mais opções, né De coisas pra você colocar na conta Mas enfim, achei bacana Mostrar pra vocês Então pra quem não sabia Esse era o menu do jogo Na primeira temporada Agora eu vou entrar no mapa E mostrar alguns locais Que eu não mostrei pra vocês no último vídeo Olhem só, mano Já tô aqui no ônibus de batalha E antes de eu cair Ele no Bosque Gorduroso Eu quero mostrar pra vocês Até travou aqui a minha partida Que na primeira temporada Não tinha no mapa Torres Tortas Eu notei que no meu último vídeo Muita gente comentou Por que eu não visitei Torres Tortas no mapa Mas por que não tinha Na primeira temporada Ali tem um lago Torres Tortas Se eu não me engano Ficava ali ou ali Enfim Ficava perto do lago Mas pra quem não sabe Torres Tortas Só chegou no jogo No final da segunda temporada No comecinho Esse era o mapa Da primeira temporada Não tinha Torres Tortas Os locais que mais tinham loot nessa época Era o Bosque Gorduroso Aqui que eu tô caindo agora Parque Agradável Via do Varejo E Fontes Salgadas O mapa realmente Não tinha muitas cidades Então pra quem tava se perguntando Na Torres Tortas Não tinha no mapa Da primeira temporada Chegou no jogo Somente no finalzinho Da segunda temporada Olhem só Que nostalgia dessa cidade Sendo bem sincero com vocês Eu caí direto Aqui no Bosque Gorduroso Olhem só Um burgão aqui em cima Meu Deus Essa cidade Era muito da hora E se eu não me engano Essa cidade Junto com o Via do Varejo Era as que mais tinham loot Acho que até mais Que parque agradável Tá ligado E eu achei essa cidade Muito bonita Tinha aqui o restaurante principal Do hamburgão Ali tem um posto Uma casinha Tem um armazém Aqui no meio E enfim Era uma loja Uma loja não Uma cidade bem organizada Mas que infelizmente Se eu não me engano Saiu do mapa Lá na sétima temporada Com a chegada do Bioma de Gelo Aí no jogo De qualquer forma Tá aqui então Bosque Gorduroso Pra quem caia nesse local Sentiu uma nostalgia Bem bacana aqui Meu Deus gurizada Eu tava indo agora Ali pra fábrica de descargas Mas eu acabei me deparando Manos Com essa cadeira de madeira Manos Eu tinha esquecido totalmente Da existência Dessa cadeira Que um dia ela Tava no mapa Meu Deus Quem é que lembra Dessa cadeira aqui Meu amigo Isso sim que é nostalgia Isso sim que é nostalgia E uma coisa importante É que na primeira temporada Até a terceira temporada Não tinha nenhum veículo No jogo O primeiro veículo Foi lançado Lá na terceira temporada Se não me engano Que foi o carrinho de compras Então pra você se movimentar No mapa Logo no começo do jogo Era muito mais difícil Muito mais lento Por isso que eu vou demorar Bastante aqui Pra chegar em fábrica de descargas Eu acho até que eu vou morrer Na verdade eu não sei Onde é que é fábrica de descargas Deve ser por aqui Não mostra no minimapa Infelizmente Mas eu vou tentar chegar a tempo Pra mostrar pra vocês Ainda nessa partida aqui Ali ó Fábrica de descargas Meu Deus do céu Manos Esse local também Me traz boas memórias Esse local Tipo eu gostava de cair Por conta do loot Eu achava o local Bem maneirinho também Bem bonitinho Mas infelizmente Fica muito longe Como eu disse pra vocês Naquela época Não tinha veículo Então se você ficava Muito longe da safe Era muito mais difícil Chegar a tempo E não tomar dano Tinha esse caminhão Se eu não me engano Aqui tinha um baú Sempre tinha um baú Aqui Tem até o baú Aqui dessa vez Não dá pra abrir Como eu já falei No último vídeo Pra vocês Aqui tem uma privada Por conta do local Fábrica de descargas Obviamente Então tá aqui Quem caía aqui Bastante Sentia essa nostalgia Também Se eu não me engano Fábrica de descargas Saiu do mapa Junto com o boss Gorduroso Lá na sétima temporada Também E por fim Gurizada O último local Que vocês pediram bastante Pra eu mostrar É aqui a prisão Manos A prisão Apesar de não ser Um ponto nomeado No mapa Nunca foi um ponto nomeado Era um local Que muita gente Caía naquela época Por conta do loot E também Porque é um local Muito da hora Uma prisão Olha só que local bonito Ali atrás Bem pertinho Tem um lamaçal nebuloso Também Mas não tem muito O que mostrar no lamaçal Era apenas um pântano De qualquer forma Eu vou dar uma passadinha E mostrar pra vocês também Aqui tinha o refeitório Da prisão Carro da polícia Manos A prisão também Era um local Que eu caía demais Demais E aqui tinha bastante E era bem legal Tretar aqui na prisão Aqui manos Olhem só Esse local Eu visitava muito Quando eu caía na prisão Várias celas Tá ligado Você encontrava loot Dentro e tudo mais E era legal né Ter uma tretinha Aqui no meio da prisão Era bem da hora Mas enfim né Tá aqui então a prisão Eu acho que muita gente Gostava desse local né Sentir essa nostalgia também Nossa é sério Dá uma nostalgia muito louca Ah eu não falei pra vocês Mas eu tô com a skin Do caveirão agora né Porque caiu uma skin Aleatória na partida E ele tá com o capacete De outra skin ó Ficou bugado Mas ficou bem engraçado Aqui de qualquer maneira Enfim eu vou chegar ali No Lama Sal Mostrar um pouco Do Lama Sal Também pra vocês Pra encerrar então Aqui esse vídeo Aqui ó manos Esse aqui era o Lama Sal Nebuloso Pra quem nunca jogou Nessa época né Conheceu um pouco também Era um local que tinha Um local que tinha basicamente Só a pântana né E tal Já que é o Lama Sal Basicamente Muitas árvores cortadas Mas um detalhe interessante Desse local né Que agora eu lembrei É que você conseguia Coletar muita madeira aqui Essas árvores grandes ali Com o tronco gigante Davam tipo 150 de madeira Se não me engano Mas um lado muito negativo né Que era o principal motivo Do pessoal não cair aqui É que você andava muito lento né Olhem só Esse Lama Sal Não deixa você andar rápido Como se fosse água né E também que fica bem No canto do mapa né Então pra você chegar Nesse F-Zone Demora bastante De qualquer forma Tá aqui então O Lama Sal Nebuloso Pra quem jogava naquela época né Dar uma nostalgia também né Olhar esse local novamente Então é isso manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo De novo né Mostrando pra vocês Através desse programa aqui Algumas coisas que estavam No Fortnite Na primeira temporada Realmente Uma parada bem legal né Um sentimento muito show De nostalgia Enfim né Deixe nos comentários Qual local você cair demais Aí na primeira temporada E se você gostou do vídeo É claro né Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito ok Então é isso manos Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui